Música Nós estamos num momento bastante felizes, né? Receber uma certificação internacional. Hoje, Balneário Condorio, nós podemos dizer que é associado à Unesco, já como uma escola parceira. É o primeiro projeto de muitos que a gente escreveu e fomos aceitos como uma escola parceira. Mas a nossa meta é levar outras unidades escolares, tanto de educação infantil quanto ensino fundamental, a serem também, se tornarem também, escolas parceiras. Para dar uma visibilidade grande também na questão da educação do nosso município, do nosso estado, do nosso país e do mundo. A partir de agora, o projeto Oficinas faz parte de uma rede extremamente seleta de escolas, de instituições que trabalham e que lidam somente com a educação. Então, ele tem a oportunidade de participar de eventos internacionais, tanto professores quanto alunos, e de ter essa convivência com outros estados, outros países, outros continentes e fazer essa troca de experiência. A Unesco, há muito tempo, trabalha aqui no Brasil, mas agora, nesses últimos três, quatro anos, deu um boom, está assim, muito mais conhecida, reconhecida, respeitada. E isso tem feito que a nossa procura para entrar, fazer parte da Unesco, tenha crescido muito também. A Unesco, há muito tempo, trabalha aqui no Brasil.